Fala galera, tudo bem? Hoje a gente está com o seu Cláudio O seu Cláudio Ele me autorizou aqui a gravar Tudo bom seu Cláudio? Aí ó seu Cláudio Seu Cláudio ele tem Paxol galera É comum você encontrar Um cliente que tem Paxol Na barbearia que vocês trabalham Pera aí, vamos gravar deitado Pronto, melhorou né galera Então é comum vocês encontrar um cliente que tem Paxol E vocês ficarem com dúvida De como Que pode atender esse cliente E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês Como eu faço pra fazer a barba dele E é muito tranquilo Vocês vão ver agora Como a gente trabalha com a pessoa Que tem essa síndrome Que é a síndrome do movimento Involuntário Aí o senhor consegue diminuir Conforme o senhor toma remédio né É O senhor também O seu caso começou Começou Com quantos anos Mais ou menos O senhor tinha O senhor tinha Cinco anos Cinco anos Se você tiver Eu vou passar 70 Eu vou passar 70 Eu vou passar 65 65 65 Vai sair toda né Toda Você vê que já está alta a barba Você dá uma ajudada Você dá uma ajudada Você vem aqui com a maquininha E tira O excesso A questão Do tremor Vocês vão administrando Porque No caso Essa maquininha aqui Ela não Não machuca Ela chega assim Dá uma Arranhadinha Mas machucar mesmo Ela não machuca Tem que ter cuidado mesmo É na hora da gilete E aí eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Como eu faço Gente Seu Cláudio Ele já corta aqui Cabelo comigo Já faz algum tempo Então toda vez Que ele vem aqui Ele faz cabelo E barba Seu Cláudio Já está acostumado Aí É verdade Já está acostumado Né seu Cláudio Como eu falei pro senhor Eu tinha outro cliente Que vinha fazer aqui Comigo também E o dele Ele tremia mais Viu seu Cláudio Tremia bem mais Tá num nível mais Maior ou não Sim Escala né Escalado né Aí é O controle lá Da neurologista Ah você vai passando No No Vai passando Na minha neurologista Certo Aí ela vai Vai vendo Uhum O seu remédio Tem que Se aumenta né Se aumenta Se diminui Tem que trocar Certo Agora já se fala Melhor Sobre isso aí O bigode sai também né O bigode sai também né O bigode sai também Vamos tirar o bigode aqui também Vou dar uma dica pra vocês Que estão Assistindo Eu sempre deixo Um ventilador ligado De trás Pra frente Esse ventilador Vai fazer com que Os pelos Que tá sendo cortado aqui Venha pra cá Tá vendo gente Sempre deixo esse ventilador ligado aqui E o pelo vai jogar pra frente Não sei se o senhor já ouviu falar Que o Canabidiol Ele tem Um componente Uma enzima Alguma coisa nele Que serve pra você Utilizar como remédio Não sei se o senhor já ouviu falar disso Ou não Ah entendi Pra poder conseguir A liberação Nossa Alguma coisa Uma 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 outra Uma E aí pessoal, quem falou que não dá pra fazer aí barba de quem tem parque isso aí, ó. Tranquilo, e até parou de tremer agora, hein? Acho que você deu uma relaxadinha aí. E aí você parou um pouquinho, você deu uma relaxada. Que eu acho que tem a ver com o relaxamento físico, né? Se você relaxar, se você ficar tranquilo, diminui, né? Agora se você ficar tenso, aumenta, né? Tenso é ficar gravoso. Exatamente. Aumenta a crise. Ó gente, a gente já fez aqui a lateral. Passamos a um, dispaçamos. Já fizemos o pezinho. Ó, eu aconselho vocês a usarem navalha que tem o cantinho, aquele cantinho dobrado. Que é esse tipo de navalhas aqui, ó. Ela não é uma navalha que a ponta dela é afiada, não. A pontinha dela lá é arredondada. Então eu aconselho vocês a usarem esse tipo de navalha pra fazer a barba e o pezinho dele. Dessa forma você evita perfurações, cortes, arranhões. Entendeu, galera? Aí. Seu Cláudio deu até uma estabilizada aí, né, seu Cláudio? Ficou tranquilo, né? Ficou tranquilo. De vez em quando ele fica tranquilinho e aí fica de boa. Aqui em cima, seu Cláudio, tá baixinho já, mas nós vamos acertar um pouquinho, tá? Aí, ó. Tá baixinho, mas nós vamos dar uma acertadinha nele com a tesoura. Daqui a pouco a gente volta aí, galera, mostrar o resultado. E, gente, olha aqui, ó, seu Cláudio como tá aqui. Seu Cláudio tá falando aqui pra mim que ele é corintiano aí. Tá feliz pra caramba, né, seu Cláudio? Que as meninas ganharam ontem. E ele já tá aí com o cabelinho cortadinho. Da hora. Aí, ó. Pode aproveitar essa filmagem sua aqui pra fazer as... Pra divulgação. Pode? No YouTube. Se eu me autorizo aí? Pode. A ajudar outras pessoas que têm Paxo aí, os barbeiros também. Desiste nunca. O corintiano não desiste nunca, né, não? Aham. Isso aí, seu Cláudio. Cabelo cortadinho. Pezinho feito. A barba no jeito. Sobrancelha aqui também. É sempre bom dar uma paradinha aqui, ó. Na sobrancelha, se tiver alguma parte mais alta. Ó, eu puxei pra cima. E eu aparou, ó. Puxei pra cima e aparou. Tudo que é bom dura pouco. Agora é só mês que vem. Prontinho, seu Cláudio. Obrigado, viu? Obrigado, meu senhor. Então é isso aí. Obrigadão. Valeu. Até a próxima. Seu Cláudio, galera. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Oh, 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 oh Oh, 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 oh